Minha infância em Jacobina, oh menina, vale a pena acordar. Minha infância em Jacobina, oh menina, vale a pena acordar. Amendoeiras na peça, folhas verdes graciosas, brincando no ar. Testante o rio do ouro, barragem, usina de iluminação. Minha infância em Jacobina, oh menina, uma linda canção. No caminho da escola, um sadinho coleguismo, belo companheirismo. Exemplo de união, oi, pede moleque, um por um tostão. Minha infância em Jacobina, oh menina, que satisfação. Minha infância em Jacobina, oh menina, oi areias brancas na serra. Que terra, que terra. A gente pensa, a gente canta, a gente diz. Como é bonita, meu bem, como é bonita a matriz. No tempo de Cambuí, o caminho é por aqui. Cuidado, menina, não vá cair. Piqueniques na lagoa, somente gente boa anda por ali. Patos voando no ar, o caçador prepara-se para ter águas do rio do ouro. Correndo mansas para o mar, o abraço com o seu irmão Itapicuru. Na picula, a gente pula, água vai, água vem, camaradagem com alguém. Na serrinha, a vez é ninho, o trem apita o povo. O povo se agita, esperando alguém que vai chegar no trem. Luar de Jacobina, paisagem que me fascina. É um prazer exaltar, tão sublime alegoria. O céu, um sonho iluminado. A cidade, relíquia de um passado. É digna da minha poesia, minha infância em Jacobina. Oh, menina, vale a pena, vale a pena contar.